Oi gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Drama Queen, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Rise of Kingdoms. E hoje eu vou responder uma pergunta que vocês fazem muito pra mim, que é porque não existe guia de Ragnar, Mermade, Júlio César. Por que que esses comandantes, ninguém faz vídeo sobre eles? Espero que no canal eu vou fazer um vídeo sobre cada um deles, porque eu sei que vocês pedem bastante. Mas assim, primeiro eu vou responder pra vocês por que que não tem, por que que eu não gostaria de fazer, mas eu vou fazer mesmo assim, porque vocês pedem bastante. Então já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve aqui no canal e bora pro vídeo. Bom, a gente geralmente não faz vídeo desses comandantes, porque eles não são uma recomendação de evolução, eles não são úteis a longo prazo. Então fica muito difícil a gente virar pra vocês e falar, olha, esse comandante vai ser útil pra isso, pra isso. Eles têm a utilidade deles, tem sim. Ragnar vai ser excelente pra enfrentar um Richard, Mermade tem um alto dano, dá pra você utilizar. Só que eles são todos comandantes de tropas mistas, focados em ralim cidades, então eles não vão servir pra um ataque numa bandeira, numa passagem. A partir do KVK1 já fica muito difícil você usar esses comandantes. Então não são recomendações de investimento, não são comandantes nos quais você vai colocar esculturas universais. Você vai ter que esperar, a partir da sua sorte, as esculturas deles virem na taberna, pra eles irem evoluindo e pode ser que você acabe utilizando eles. Eu, por exemplo, na minha conta principal, eu utilizei por muito tempo o Mermade secundário do meu IC ONG, do meu Saladim, por conta do alto dano dele, da expansão de tropas que ele tem na quarta habilidade. Mas é porque eu já tinha muito tempo de jogo, ele já tinha evoluído legal e eu não tinha secundário pra esses comandantes. Então eles vão servir aí como tapa-buracos, mas em momento algum eu vou vir aqui e vou recomendar pra vocês focar esculturas universais lendárias nesses comandantes. Utilizar uma tonelada de experiência e estrelas pra evoluir esses comandantes porque eles não valem a pena a longo prazo, eles não vão aí ter um custo-benefício legal no jogo. Então é por isso que a gente não faz vídeo deles nos canais, geralmente Gandark, eu, até mesmo os youtubers gringos, a gente não foca nesses comandantes. Em fazer vídeos sobre eles, em fazer testes sobre eles, porque a gente já sabe de experiência própria que são comandantes que a longo prazo não vão ser úteis pra vocês. E a gente gosta de focar no canal, aquilo que vai ser realmente útil pra vocês. Mas, acho que compensa aí fazer esse videozinho, porque eu sei que vocês precisam bastante sobre isso. Vocês sempre estão perguntando nas descrições dos vídeos, nos comentários dos vídeos. Drama, por que vocês não fazem um vídeo no Mermed? No que eu vou usar meu Mermed? Júlio César, qual árvore de talentos eu vou utilizar no meu Júlio César? Júlio César já tem guia. Vou deixar ali no izinho no canto. No que eu vou utilizar no meu Lubu? Meu Deus, precisa de um upgrade no Lubu. Uma outra coisa que vocês perguntam bastante, né? Não compensa fazer um upgrade desses comandantes? Não seria legal ali eles melhorarem esses comandantes pra que eles sejam úteis? Gente, vocês já choram. A gente, né, que eu também sempre crio conta nova, com um comandante lendário bom de início de jogo, que é o Minamoto. Imagina se todos esses comandantes lendários de início de jogo fossem excelentes. Então as baleias todas iam evoluir esses comandantes, mas você não vai ter esculturas pra evoluir esses comandantes de início de jogo. Então você vai apanhar com seus épicos de todos eles. No entanto, hoje, os épicos batem nesses comandantes lendários. Então você, se evoluir bem a sua conta, consegue ganhar de uma baleia aí que não acompanha os vídeos, não tá inscrito nesse canal. Que evolua um Ragnar, que evolua um Júlio César. Um épico consegue bater nesses comandantes. Então pro início de jogo, é muito interessante que os lendários não sejam tão bons assim. Porque dá tempo de um free to play evoluir um épico legal, evoluir bem um épico. Bater no pessoal que aí é trouxa e vai nos lendários primeiro. E aí, conseguir em rankings, conseguir ajeitar a conta a ponto de ter estruturas suficientes pra quando vem um épico bom, como Iseong, como Saladin, como Gendiskan, como Alexandre. Conseguir investir nesses comandantes e conseguir ir pro campo de batalha numa batalha um pouco mais justa. Nunca vai ser 100% justo. Mas, ainda assim, é melhor do que você já chegar batendo de frente com um comandante lendário super tops. Ah, drama. Mas, será que não seria o caso de, então, no início do jogo, eles não serem tão bons, mas mais pra frente do jogo, eles irem melhorando ao longo do tempo? Aí é uma proposta, talvez, um pouco melhor que a gente podia fazer. Por exemplo, ah, eles são nerfados até o primeiro KVK, passou o primeiro KVK, eles ganham um upgrade. Ou você tem algum evento que tem como você colocar um bônus, trocar uma das habilidades deles, como, por exemplo, a gente faz no KVK da Era da Conquista. Eu falei por exemplo, né? Como, por exemplo, a gente faz nos KVKs da Era da Conquista, onde você pode, através dos bastões, ter a habilidade de suporte e trocar uma habilidade de um desses comandantes. Talvez seja uma proposta melhor do que deixar esses comandantes super bufados já no início do jogo, pra você acabar apanhando deles. Se você gostou dessa ideia, bom, aí é com você ir lá na nossa página do Facebook e propor essa ideia lá pra Lilith, nas nossas caixas de sugestões que aparecem uma vez, duas vezes por mês lá. Seja como for, espero que esse vídeo tenha sido útil aí, pra você entender o porquê que a gente não fala tanto desses comandantes nos canais, seja brasileiros, seja gringos, que você aí não invista nesses comandantes no início do seu jogo, pra poder conseguir evoluir melhor, foca nos épicos primeiro. Tem um vídeo mostrando aí porquê que você deve focar primeiro nos épicos e depois nos lendários, com muito mais argumentos do que nesse daqui. Beijo vocês na próxima, um beijão! E já clica nesse vídeo aqui que tá aparecendo pra você. Até mais! E já clica nesse vídeo aqui.